Música Eu quero agradecer a Alta Qualidade, agradecer ao meu amigo Claudinho Barazal que está completando esse ano 24 anos de samba aqui com a comunidade, com a cidade de Cubatão Bem, eu fico muito agradecido porque eu estou começando agora o pessoal da comunidade está abraçando a todos os diretores, está trabalhando junto vai ter várias oficinas aqui, já fomos batizados pela São Miguel, a nossa madrinha do Guarujá e hoje aqui lançando o samba enredo da escola que vai para o ano que vem, 2017 com a lenda da Yara, o samba enredo da escola que fala sobre essa lenda que é mágica, fala de uma índia e assim, vem com muita riqueza, o pessoal contribuindo muito é dedicação carnavalesca, se penhando nos desenhos, já começamos as confecções das fantasias então assim, tudo está um brilho só para mostrar o lindo carnaval na Avenida Música Programa Alta Qualidade, muito obrigado pelo prestígio dessa festa, por estar gravando aqui a escola, é uma escola novada, nós pretendemos através do nosso mestrala Jorginho, nossa porta-bandeira Alessandra nosso presidente Jefferson, mostrar um carnaval com muita qualidade vamos formar ainda a bateria, vamos formar a Aladibaianas e a gente conta muito com o apoio de todos gostaria de fazer um agradecimento muito especial ao Grêmio Recreativo de Escola de Samba Bandeirantes do Sabuó e a Nações Unidas, as duas escolas co-irmãs da gente mais uma vez agradecer ao programa Alta Qualidade que está dando uma força tanada para a gente, está aqui cobrindo o nosso evento e que aconteça a Imperatriz do Samba no Carnaval 2017 E agora vou agradecer aqui a toda a minha diretoria, minha diretora Cláudia da Alada das Baianas meu guardião Marcos, minha porta-bandeira Alessandra, meu mestre Sala Jorginho assim como todos da diretoria, aos meus pais, Joaquim Bonetti que me incentivaram, que me deram apoio a minha rainha Janaína, como a minha madrinha Nani e agradecer mais uma vez a vocês do Alta Qualidade que vieram cobrir aqui o nosso evento fico muito feliz, Cláudio Barazal um abraço, aí o queridíssimo, 24 anos de Carnaval de Cubatão então eu conto com vocês para o Carnaval de 2017 muito obrigado E aí E aí E aí E aí E aí E aí